Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo em que a gente vai tá reagindo a música do Flash, que é Especial Kuroko no Basque de Geração dos Milagres Remake. É um remake, eu não me lembro de ter ouvido tanto essa música, então talvez eu possa não pegar algumas coisas, mas eu posso pegar algumas coisas, mas eu não me lembro de ouvir tanto essa música. E é um remake de umas músicas que o próprio Flash já fez vários remakes das músicas antigas dele de Kuroko, e eu acho que esse daqui é do Especial que ele já fez uma vez, que eu acho que já reagiu pela primeira vez, mas aqui é o remake, então a gente vai tá fazendo de novo. Mas é esse vídeo, seja bem-vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixar aquele like, então simbora! Ai, o meu teto, teto! Que ser? A Omni! Kuro-Sakibara! Acage! Braavos! Braavos! Amo todos! O que é isso? Eu amo ele, amo ele Ele é o mais forte Gosta? Que isso? Eu amo quando tem um japonês Crie a bola e lance ela pra mim Deixa que eu faço o resto simples assim Tão fácil, na calma, tenta comigo, você não tem fé Se esforce só na de dois, que eu brinco só na de três Eu preciso olhar quando arremessar, só irá perder tempo se for por rebote Com esse talento em meu treinamento eu aprendo a usar 100% da sorte Eu faço o que for pra vencer a partida usando a força da motivação Não existe limite, então não existe fazenda, jogada em grande perfeição Não apenas sorte, também treinamento com meus arremessos de tamanha precisão Sou o trofo da geração Não tem uma tela que há de ser Vendo a vida Eu faço a sua jogada melhor que você Eu faço a sua jogada melhor que você Você faz o que você faz Que nem ninguém vai passar Quando é divadível eleva do nível, ninguém me derroca Você não percebeu A força e cabeça eu sou a ver a dor E dentro dessa garra queimada sou eu Eu sou capitão Literado esse que fez importar a dificuldade Pois somos a geração A geração dos milagres Garotos Escutem bem o tom da minha voz Faremos uma promessa aqui Pra saber quem é o melhor entre nós A caixa Nossa, esse cara é muito alto, mano Ele é muito alto Olha isso Olha o tamanho dele Ah, bom Ah, bom Que maravilha Pai Eu amo o japonês Ah, bom Ah, bom Ah, bom Brabo Brabo Brabíssimo Nossa, até perdi aqui na minha fala Brabo, cara Brabo, brabo Eu lembrei Porque eu gostava Porque eu gostava tanto de ouvir as músicas de Kuroko do Flash Porque o Flash Ele sempre botava, tipo assim, nas letras Umas frases de efeito dos próprios personagens que ele sempre fala Nossa, eu gostava de ouvir as músicas de Kuroko do Flash Impacto, assim, pegou uma emoção, assim, pegou uma emoção, assim, deu uma certa diferença Deu uma certa diferença Principalmente na parte do Aomni e do Akashico, acho que as frases deles, querendo ou não, são mais marcantes Acho que todo mundo que assistiu conhece, sabe dessas duas frases Ou é da Kateru Noa, ou é da Kedai, suga da Kaizo Nossa, é literalmente muito foda Muito foda Mas foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui Um beijão, é nóis, tchau, falou Até o próximo vídeo, fui